A teoria da seleção natural de Charles Darwin revolucionou o mundo lá no século 19. No vídeo de hoje você vai aprender aqui comigo o que essa teoria afirma, quais são os tipos de seleção natural e como é que ela acontece. Além de exemplos práticos, é claro. Então já curte aqui esse vídeo e se inscreve no canal se você acha que esse tipo de conteúdo é útil por aqui. A seleção natural é uma teoria que foi formulada pelo naturalista britânico Charles Darwin lá no século 19. Ele afirmou que o meio ambiente seleciona características mais favoráveis dos indivíduos de uma população de acordo com o que é preciso para esses indivíduos se adaptarem e sobreviverem a esse mesmo ambiente produzindo descendentes que irão arredar essas características que são mais favoráveis. É um processo lento, gradual e permanente. A necessidade de sobrevivência e adaptação das espécies no meio ambiente faz com que apenas os indivíduos que estão mais adaptados sobrevivam. E assim, a seleção natural vai acontecendo. Através da permanência dos indivíduos com as melhores características e são passadas aí para a próxima geração através dos seus genes. Como os indivíduos menos adaptados não irão sobreviver, também eles não irão reproduzir nem passar seus genes adiante, fazendo com que essas características que são mais desvantajosas não sejam passadas para novos indivíduos, tornando-se cada vez mais raras. O mais interessante é que Darwin formulou a teoria da seleção natural em uma época em que os estudos genéticos ainda não existiam, ou seja, ele levantou essa hipótese da transmissão de características de um indivíduo para o outro, sem mesmo saber quais são os mecanismos envolvidos nessa transmissão ou como ela ocorria. Hoje em dia, nós já sabemos como é que funciona, tá? Que essas características ficam armazenadas nos genes e que são eles os responsáveis pela sua transmissão. Conforme ocorre, a seleção natural vai promovendo variações nas características de uma produção, seja ela pela cor, pelo peso ou pelo tamanho, por exemplo, mantendo sempre as características mais vantajosas que irão permitir a sobrevivência dos indivíduos naquele ambiente. São três os tipos de seleção natural. A seleção direcional, a seleção estabilizadora e a seleção disruptiva. A seleção direcional atua priorizando um dos fenótipos extremos por ser mais vantajoso para a população, ou seja, o mais apto para sobreviver. O fenótipo, caso você não saiba, é um tipo de características observáveis de um organismo, aquilo que a gente consegue ver. Um bom exemplo disso é entre os redores brancos e marrões, que vivem em um local que neva bastante, e os brancos com certeza terão mais chances de sobreviver e de procriar neste local, já que para eles é mais fácil se camuflar ali naquela neve. E cada vez mais irá crescer o número de roedores brancos e diminuir o número de roedores marrões. A seleção estabilizadora é o tipo mais comum de seleção natural, pois ela age direcionando fenótipos intermediários. Um bom exemplo disso é o peso de bebês humanos. Ao longo do tempo, a seleção natural agiu selecionando bebês de 3 a 4 quilos, já que os bebês com muito mais ou muito abaixo disso podem apresentar algum risco de mortalidade. E por último, temos o seleção disruptiva, que ocorre quando dois ou mais fenótipos extremos, tá? São favorecidos, eliminando assim os fenótipos intermediários. Um exemplo disso é dos tentilhões africanos da República do Camarões. Por lá, se observa muitos tentilhões com bicos muito pequenos ou bicos muito grandes. E os que possuem os bicos pequenos se alimentam de sementes mais macias, enquanto os de bico grande vão se alimentar de sementes mais duras, utilizando o bico para poder quebrá-las. Nesse caso, os indivíduos com bicos de tamanho intermediário não foram selecionados, já que o tamanho não era eficiente para o tipo de alimento que era encontrado naquele ambiente. Lembrando que o processo evolutivo, a seleção natural, não atua sozinha. Um outro fator responsável são as mutações genéticas. Darwin publicou o livro A Origem das Espécies em 1859. Ele estudou a variação entre planetas e animais em todo o mundo a bordo do navio Beagle. E o seu livro foi considerado um dos mais influentes de todos os tempos. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Para continuar aprendendo, é só clicar nos links que estão aqui na descrição. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.